A ativa do ar aqui em São Paulo, abaixo de 21%. Quais as consequências dessa secura toda no ar para a nossa saúde? Hoje, o doutor Oliver Nascimento, que é pneumologista, está com a agência, seja muito bem-vindo. Obrigado. E a gente vai falar sobre asma, não à toa, porque o número de asmáticos e que estão buscando um pronto-socorro nesses últimos dias está sendo cada vez maior, né? Sem dúvida, e nesse tempo seco ainda é pior. A saúde da gente não tem jeito. Piora. E quem tem asma, então? Mais ainda. Hoje, o doutor Oliver Nascimento, que é pneumologista, vai falar sobre isso. Aproveite para mandar suas perguntas. E a gente fez um resumo do que a gente vai abordar aqui na nossa matéria. Vamos assistir, doutor? Vamos. Vamos, olha lá. A asma é uma doença crônica que afeta o pulmão e as vias respiratórias. Os principais sintomas são Falta de ar e tosse. E também alguns fatores podem influenciar e desencadear a doença. Mudança de temperatura, fumaça, fungos ou ácaros e até mesmo odores mais fortes. É recomendado para o asmático que ele não fume, que ande sempre com suas medicações e oriente a família, caso o paciente esteja passando por uma crise asmática. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a doença atinge mais de 22 milhões de pessoas no Brasil e mata aproximadamente 2 mil pessoas por ano. Além disso, muitas pessoas são internadas, diagnosticadas com crise de asma. O SUS recebe 100 mil pacientes no ano. Quer saber mais sobre as causas, sintomas e tratamento da doença? Então, fique ligado aqui e agora no Mulheres. Olha, e quando a gente fala em asma, a gente fala um número muito grande de pessoas e o que eu acho terrível é muita gente que não sabe o que é asmático. Exato. E isso é muito comum. Estima-se, como mostrado no vídeo, em torno de 20 milhões de pessoas com asma no Brasil. É muita gente. E pouquíssimas pessoas sabem ou reconhecem os sintomas, procuram um médico. Então, é importante realmente prestar atenção nos sintomas. Olha, vamos começar com os nossos mitos de verdade, porque aí a gente justamente já entra nesses sintomas. Olha, o primeiro deles, a asma pode ser genética. Isso é uma verdade. Uma verdade. Uma verdade. Então, existe uma herança familiar da asma. Então, geralmente as pessoas que têm asma, tem um pai, ou mãe, ou avós, tios, ou alguém próximo que tem história de asma. Não tem um gene ainda muito bem definido, realmente, o causador da asma. Mas, realmente, existe uma herança familiar, uma tendência familiar. E aí, a gente vê o quanto que essa genética é cada vez mais presente na vida da gente e o quanto que, muitas vezes, a gente não se dá conta disso. Porque já um parente não teve o diagnóstico, aí você também fala, recebe que é asma, o diagnóstico. Ah, não, mas meu parente tem 80 anos, viveu tão bem, não preciso me tratar. Esse é um problema sério, né? É o momento de, através dessa primeira pessoa, a gente correr atrás dos familiares e tratar todos. Tratar todos, né? Todos, né? Exato. Vamos ver mais um? O uso contínuo de medicamentos, como as chamadas bombinhas, oferece risco cardíaco. Isso é um grande mito. Mito? É. Isso, nós herdamos isso do passado devido aos medicamentos iniciais para o tratamento da asma. E hoje, as medicações mais seguras são as medicações inalatórias, dadas por bombinhas. Existem vários tipos de bombinhas. Cada bombinha se adapta a um tipo de paciente. Então, o ideal é realmente procurar um médico, ele vai escolher a melhor opção terapêutica e usar a medicação corretamente. Então, é o controle que vai fazer com que a pessoa não tenha risco cardíaco. Então, usar a medicação é muito segura e deve ser feito. Quer dizer, o que pode trazer o risco, e aí pode ser cardíaco, e até de morte, é automedicação, né? É automedicação, exato. Porque eu posso ter asma. O doutor Oliver pode ter asma, mas pra mim o medicamento é o mais indicado pra você é outro. Se a gente troca os medicamentos, a consequência pode ser bem severa, né? E olha, eu tenho asma. Você tem asma? Eu tenho asma. Ah, eu não tenho, eu tenho sinusite. Vamos ver o resumo. Olha, a próxima. Asma e bronquite crônica são a mesma coisa? Não, esse é um mito, são doenças diferentes. Então, a asma é uma doença inflamatória, um tipo de doença inflamatória das vias aéreas e dos pulmões, que a pessoa apresenta chiado, tosse e falta de ar, que vem em crises. Geralmente, as crises são desencadeadas por alguns fatores alérgicos, como, por exemplo, poeira domiciliar, pelos de animais, mofo, mudança de temperatura. Então, isso faz com que a pessoa desencadeie crise. Porém, se a pessoa não busca tratamento, os sintomas ficam persistentes. E aí, que confunde um pouco com a bronquite crônica. A bronquite crônica já é uma doença que acomete pessoas acima de 40 anos e aquelas que fumaram, ou que são ex-fumantes, que são sintomas de tosse crônica, produção de catarro crônicos e com crises frequentes também. Mas são doenças diferentes. Mas são bem distintas, então, né? Quer dizer, na fase crônica pode ser parecido, mas quando você sai da asma no momento crônico, não tem muito a ver com a doença. Exato, são doenças totalmente distintas. Luciana Camargo, a Magalhães, pediu que eu perguntasse que ela é asmática. Se soro fisiológico a ajuda para fazer a inalação para quem tem asma, ela tem gatinhos, eu falei, ah, mas são seus gás gatinhos. Ela falou, não, o que me ataca a asma é a poeira. Existem esses mitos também em torno dos animais? Existe, existe. Existem? Então, a asma, ela é diferente de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas, por exemplo, que tem mais alergia a pelos de animais, cachorro, outros tem pelo de gato, um não tem nenhum dos dois, outro tem só poeira. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Não existe uma regra geral. O que é importante? É identificar o fator que faz com que a pessoa tenha risco. Exato, e evitá-los. Bom, no seu caso, como tem a história da poeira, realmente, o tratamento principal é afastar a poeira. Mas, infelizmente, o soro fisiológico não trata a asma. Então, a asma, ela é uma doença inflamatória. Então, para tratar a inflamação, a gente tem que tomar o anti-inflamatório. O anti-inflamatório é a base de corticoide inalado. Então, é uma dose muito pequenininha, que faz muito bem para os pulmões, para a saúde, para o pulmonar, melhora totalmente os sintomas. A gente consegue ter o controle da asma e que não traz nenhum malefício. Aí, eu entendo, Luciana, porque eu também tenho sinusite. E a médica fala, ai, toma esse remedinho, ou espirra, porque tem corticoide. Ah, corticoide não. Corticoide incha. E aí, no intervalo, eu falava para o doutor ainda, a Oliver, ah, eu também não uso, porque incha. Ele falou, não, mas quando a gente inala, é uma quantidade tão pequena, que mudou, quer dizer, a medicina avança tanto, que também os medicamentos acabam sendo modificados, né? Sem dúvida. Como a asma é uma doença predominante das vias aéreas, o medicamento tem que atingir as vias aéreas. Não adianta tomá-lo, né? Se tomar, ele vai espalhar para o corpo inteiro, e a dose tem que ser muito maior. Então, uma dose de bombinha chega a ser 40 vezes menor do que um comprimido. Ah, então é muito pouco, né? Muito pouco, muito pouco. Então, se você, assim como a gente, pensou já nisso também, e não usa o medicamento, volte ao médico, porque aí a gente vai conseguir se readequar ao que hoje é a medicina, e a cada ano, a cada seis meses, a gente tem tantas mudanças, né? Exato. Vamos ver mais uma? Se é mito ou verdade, ingerir alimentos e bebidas geladas provoca a crise ou a piora da asma. Isso, no geral, também é um mito. É um mito? É um mito. Então, assim, existem algumas pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade à água fria, sorvetes, isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, mas assim, se nós pegarmos todos os pacientes com asma, a minoria terá isso. Então, isso é muito de uma coisa individual e não deve ser generalizado. Pode ser que a pessoa tenha essa sensibilidade pelo gelado e nem tenha asma, né? Exato. Então, o importante é que a vida do paciente com asma deve ser normal. Deve ter uma vida normal. Então, é isso que a gente deve sempre deixar de lembrança. E no passado era bem diferente, né? Sem dúvida. Aquele da família que tinha asma, não fazia atividade física, não mexe com ele, tadinho, tem asma. Exato. O quanto que se preconiza é bem o oposto, a atividade física, que é a vida normal, né? Exatamente, a vida é totalmente normal. Vamos ver mais um? A mulher asmática não pode tomar remédios para controlar os sintomas durante a gestação. Esse é outro mito. Então, a mulher com asma também deve ser tratada da asma. E o tratamento deve ser, lógico, direcionado junto com o seu obstetra e com o pneumologista ou outro médico. Mas sempre deve ser orientado e seguido as diretrizes, né? Mas hoje, o tratamento da mulher com asma e mulher grávida com asma é igual. A gestante é igual. Não muda nada. Não muda nada. Sempre, novamente. É importante prevenir as crises, porque as crises podem ocorrer com uma certa frequência nas mulheres grávidas. É nesse momento que traz mais malefício para a mulher. Então, o tratamento adequado, de acordo com a medicação adequada, é excelente para a mulher. É o melhor, né? Vamos ver mais um. O paciente asmático pode praticar atividade física? Isso é uma verdade. Hoje, o exercício físico faz parte do tratamento da asma. Até alguns anos atrás, tinha muita relação entre asma e natação, por exemplo. Então, todo paciente com asma deveria fazer natação. E hoje a gente vê que qualquer atividade física deve ser realizada. Não só natação, né? Caminhada, bicicleta, caminhada, natação, qualquer esporte, futebol, que a pessoa se sinta bem. Vamos ver mais um. A cortisona para o tratamento da asma pode fazer mal? Isso também é um mito, porque a cortisona ou corticoide que a gente opta para o tratamento do paciente com asma é toda via inalatória. Então, a dose é muito pequena, vai agir exclusivamente nos pulmões, com baixíssimos riscos de efeitos colaterais. E em alguns pacientes com sintomas que persistem um pouco mais, a gente associa um outro medicamento com o bronco dilatador. Então, o bronco dilatador junto com o corticoide também pode fazer parte do tratamento da asma. Pode ajudar bastante, né? Sim. Vamos ver mais um. Asma começa na infância e se cura na adolescência. Não, esse também é um outro mito. Na história natural da asma, assim, na evolução da asma, na própria pessoa, é muito comum a pessoa ter muitos sintomas na infância. Conforme cresce, chega no estirão puberal, os pulmões se desenvolvem, o organismo se desenvolve e os sintomas desaparecem. Mas a pessoa continua com asma. Ela continua com alteração genética. Ela só não está na forma crônica. Exatamente. O que acontece é que em torno de 30% das pessoas, depois dos 30 anos, voltam a ter sintomas. Então, isso significa que a pessoa não deixou de ter asma. Então, em algumas pessoas, realmente, pode diminuir ou desaparecer os sintomas na adolescência, mas o cuidado deve ser o mesmo. Manter a consulta constante, qualquer sintoma diferente, realmente procurar um médico. Tem muitas perguntas chegando. Vamos ver a primeira delas, olha. Sida, há diferenças entre asma brônquica e asma alérgica? Então, Sida, a asma brônquica e a asma alérgica é a mesma doença. Mesma coisa. Antigamente, todo mundo falava que a asma alérgica era uma doença um pouco mais leve, que era também conhecida como bronquite alérgica. Então, sempre categorizava como uma doença mais leve e a asma uma doença mais grave. Na verdade, não. É o mesmo grupo de doenças, então é a mesma coisa. Asma alérgica e asma bronca é a mesma doença. É a mesma coisa, né? Vamos ver mais uma? Eliana, meu marido trabalha em uma empresa de tintas. Toda vez que está trabalhando, sofre com o nariz escorrendo, congestão nasal, irritação nos olhos e muita tosse, além de chiado no peito. Existe algum tratamento específico para isso? Pode ser um sintoma de asma? Sim, Eliana. Esses sintomas são sintomas que nós podemos observar que o seu marido tem irritação das vias aéreas. Pode ter sintomas junto com a rinite alérgica, mas também pode ser o sintoma de asma. Porém, o diagnóstico deve ser realizado com uma consulta médica, que existe um exame também para ser feito, que é um exame de função pulmonar, chamado espirometria. Então, na consulta médica, com essa avaliação de função pulmonar, vai ser possível avaliar se ele tem asma ou não. E aí, o tratamento, sem dúvida, vai ser escolhido pelo médico de acordo com a gravidade da doença. Mas, de qualquer forma, eu oriento realmente que vale a pena procurar uma consulta médica. E, gente, se a gente vai vendo que os sintomas vão persistindo, passou de 15 dias, tem que procurar sempre um médico, né? Sem dúvida. E, olha, existe tratamento, se realmente for diagnosticado asma e rinite alérgica, existe um tratamento bem eficaz para controle. Então, Eliana, fala para o seu marido ir ao médico, é melhor você até marcar o médico para ele, porque homem, para ir para o médico demora um pouquinho. Vamos ver mais uma. A Selma, os sintomas da asma são piores em pessoas mais velhas? A asma pode desencadear outras doenças? Muito bom. Selma, a asma, os sintomas são os mesmos nas crianças, nos jovens, nos adultos, nos idosos, são os mesmos sintomas. O que acontece é que nos idosos e nas crianças, os sintomas repercutem mais no seu organismo. Então, aparecem mais graves e, realmente, necessitam de mais cuidados. Debilita mais, né? Sem dúvida, porque já tem um organismo um pouco mais debilitado. Mas pode desencadear outras doenças? Não, a asma pode vir com outras doenças, como, por exemplo, a rinite alérgica, pessoas que têm hipertensão arterial também podem ter. Mas não que ela vai causar outras doenças, né? Não, não, são doenças que podem caminhar juntas e, até pelo fato da idade, ter doenças como diabetes, hipertensão. Então, são doenças que caminham juntas pela idade. Tá, vamos ver mais uma. Rosana, a asma pode piorar se a pessoa estiver triste, estressada ou irritada? Ouvi dizer que a asma pode ter fundo emocional. É verdade, Rosana. Pode acontecer. Então, o nosso sistema respiratório recebe uma inervação que vem do sistema nervoso central do cérebro. Então, estresse, irritação, realmente pode piorar os sintomas de quem tem asma. Então, isso realmente pode acontecer. Sei que é difícil, mas a gente tem que buscar o equilíbrio emocional, né? Às vezes, uma atividade física ajuda bastante, porque a gente não fica com energia acumulada. Sem dúvida. Não é? E o importante é que isso não afeta só asma, qualquer outra doença. Sim, é verdade. E isso está no nosso dia a dia. Então, realmente, buscar atividades de bem-estar vai ser fundamental. Então, Rosana, busque isso também fora o acompanhamento médico, tá? Sem dúvida. Olha, achei que a gente tem aqui muita coisa para falar ainda, ainda mais quando a gente está numa época do ano com uma baixa umidade relativa do ar. Aqui em São Paulo, 21%, quando o normal seria quanto para a saúde, doutor? O ideal, acima de 60%, mas abaixo de 30% já corre o risco de fazer atividades físicas. Então, de 21% para baixo, não é isso? É, está muito ruim. Então, se você acha que muitas vezes caminhar no parque é saudável, nessa época do ano com essa umidade tão baixa do ar, é melhor não fazer isso. E tem, em caso, umidificador ajuda? Umidificador, assim, contribui, ajuda, mas a gordura é que ajuda somente dentro de casa, né? É, na hora que você sai, né? Então, o importante é você evitar a prática de esportes no horário que tem a temperatura mais seca, né? Ou o tempo mais seco, que é no final da tarde, ou tem maior concentração de poluição, com grande insolação, é a pior. Olha, lembre-se, gente, qualquer sintoma que você tenha, você deve procurar o médico, mesmo que você tenha tido um diagnóstico no passado de determinada doença, não saia comprando a mesma medicação e se automedicando. Você viu só? A medicina muda tanto e tão rápido que talvez aquilo que você tomou anos atrás, que resolveu hoje, pode ser extremamente prejudicial para a sua saúde. Vá ao médico e siga direitinho a orientação dele, que aí você vai fazer um ótimo negócio. Doutor Oliver Nascimento, claro que volta mais vezes ao programa, querendo sugerir um tema, fique à vontade e vou passar o site para você conhecer um pouco mais do trabalho dele, que é o www.br.gsk.com. Doutor Oliver, retorna e a gente fala um pouco mais sobre a sua saúde. Obrigada mais uma vez. Amei, viu sua participação? Obrigada. 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 Obrigada.